O dono deste quiosque já presenciou muitas ressacas na praia de Copacabana. Chegou a ter prejuízo. Teve época que ia até lá no posto de gasolina. E aí eu voltava, ficava cheio de areia, já tive problema com geladeira aqui. O que Maurício viu de perto tem chamado a atenção também dos estudiosos. Em 91, o oceanógrafo David Zee percebeu que as ressacas estavam aumentando. Passou a reunir informações que saíam nos jornais. Nos primeiros três anos, a pesquisa registrou uma ressaca por ano no litoral carioca. 17 anos depois do início do estudo, já eram sete. Os pesquisadores estão monitorando também o comportamento da faixa de areia. O trabalho é feito nas praias de Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leme e Leblon. As medidas de largura e altura da faixa de areia são tiradas uma vez por semana. O objetivo é verificar a fragilidade das praias da Zona Sul ao longo do tempo. Ela sofre tanto impactos antrópicos causados pela cidade, quanto aos impactos causados pelo encrudescimento, pela maior força do mar que se impele em cima das praias. Veja o que aconteceu no Arpoador em abril, durante uma ressaca. O mar engole a faixa de areia. É difícil passar por aqui. A onda cobre também as pedras e só não invade o calçadão, porque o muro de proteção é alto. Pouco a pouco nós percebemos que a praia está perdendo a força e a capacidade de proteger a cidade contra essas questões das ressacas, dessas forças oceânicas. Ou a gente engorda a praia, ou seja, coloca mais areia na frente das estruturas para que tenha mais condições de dissipar a energia das ondas, ou vai ser continuamente destruída à medida que nós vamos construir. Música 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 Música